Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada com mais uma dica aqui de classe galera e a arma que vocês mais pediram foram essa daqui cara deixa eu pegar aqui a escaragá meu parceiro uma das armas que eu acho uma das melhores aqui do Black Ops 2 eu acho que só fica atrás da N94 mas vamos embora a nossa classe de escaragá bom o que eu gosto de usar nela aqui bom eu sempre começo usando aqui duas vantagens aqui na sede de vantagem 2 e gosto também de usar 3 anexos na arma beleza o primeiro anexo aqui que eu gosto de usar é sacada rápida pra quem não sabe isso aqui faz você puxar sua mira mais rápido então ela vai mirar muito mais rápido e vai matar mais forte fácil né cara o segundo que eu gosto de usar é o estoque e o terceiro que eu gosto de usar aqui é ou silenciador ou pente estendido então vai de você aí usar um dos dois cara eu vou colocar nessa classe pente estendido lembrando galera que essa dica aqui que eu tô dando primeiramente é pra team deathmatch eu vou dar minha variante de quando eu jogo domination jogos de objetivo também beleza então vamos embora vamos continuar aqui aqui na vantagem 1 eu gosto de usar linha dura pra poder pegar os seus streaks mais rápido aqui na 2 obstinação com certeza pra quem não sabe o que é obstinação é aquele aquela vantagem que quando você toma um tiro a sua mira não sobe ela continua estável pra você matar o cara e aqui na outra oportunista cara aqui no BO2 acaba a munição muito rápido então oportunista vai fazer com que você pegue as munições do chão beleza e aqui na 3 meu parceiro eu gosto de usar destreza o que que faz isso aqui após você correr você consegue puxar sua mira mais rápido essa classe que eu costumo jogar pra jogar um free for all pra jogar um tdm a única coisa que eu mudo pra jogar domination é a mesma coisa que eu falei no outro vídeo eu tiro aqui o atirador primário e coloco simplesmente ou coloco sacada rápida ou coloco sacada rápida ou silenciador eu costumo colocar aqui e eu coloco também aqui na série de vantagem 1 eu coloco 2 e coloco o coloco balixo porque a galera costuma usar bastante c4 em jogos de objetivo beleza gurizada então essa é a classe de hoje espero que vocês tenha gostado se gostar já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a divulgação do vídeo do canal me deixa um comentário que vocês lançaram desse vídeo e da próxima arma que vocês querem que eu traga lembrando que eu já trouxe da n94 então diga a próxima arma aí no campo de comentários beleza só galera eu queria falar um negócio pra galera que falou aí que já fazia quatro anos que o jogo já tinha lançado e ainda estava trazendo dica de classe bom galera sim eu estou trazendo dica de classe porque o jogo faz quatro anos que lançou sim mas ainda tem novos caras que estão jogando o jogo tem novos caras que começaram a jogar agora então esse vídeo é pra eles e também pros caras aí que não sabem o que colocar na arma tem cara que começou aí há um ano atrás e não tem muita experiência como tu vai aprimorando a experiência com o tempo eu tô trazendo as dicas de classe aqui só pra deixar bem claro isso beleza então depois de deixar o like aparece as formas de compartilhamento aqui embaixo compartilha no facebook para ajudar o canal que é muito importante esse compartilhamento de vocês beleza gurizada já estendi o vídeo bastante aqui falando sobre sobre a série e tal então vou me encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado mas eu vou me despedindo por aqui falou até mais e fui